Neste último dia de vestibular, o que falta agora é apenas a prova de redação. Eu estou aqui com a Camila e com o Vinícius, que estavam aqui relaxando um pouquinho no campus antes da prova e conferindo o gabarito. Camila, como que foi nos dois primeiros dias do vestibular? Nas minhas perspectivas, né, eu fui bem mal, mas como eu já estou na faculdade da Unifra, né, eu estava calma e fiz, estava bem boa a prova. Estava simples no primeiro dia e no segundo estava bom também, no terceiro eu achei muito comprida, estava tipo Enem, assim. E para que curso você está prestando vestibular? Para fisioterapia. Já faz a terapia e está tentando aqui? Isso, faço na Unifra e estou tentando aqui de novo, pela segunda vez. Tá bom, então. E o Vinícius, tu acha que vale a pena conferir o gabarito assim durante o andamento das provas? Depende bastante da pessoa, eu acho que é uma questão de autoconfiança e questão de ter os pés no chão, acho que tem que acreditar em ti mesmo e, sei lá, tem que acreditar em si, mas eu aconselho a não conferir, porque eu fiquei um pouco nervoso quando eu conferi. E é isso aí. E o que é que tu é, a tua expectativa para a prova de redação hoje? Tem ideia de que tema eles vão pedir para vocês? Eu acho que não vai ser um tema muito complicado, porque como é o primeiro ano dessa mudança, eu acho que eles não vão acelerar tanto na dificuldade, por ter uma questão de adaptação dos alunos, né? Porque foi uma mudança bem abrupta do artigo para a carta aberta, da discursiva ali, então eu acho que não vai ser um tema tão difícil. E o que tu achou dessa mudança? Conseguiu estudar bem para isso? Ah, eu consegui ver a maioria das coisas, das regras, mas a gente, na hora, a gente esquece um pouco de tudo e lembra um pouco de tudo também, mas não sei, eu não sei o que esperar, mas acho que vai dar tudo certo no final. Tá bom, então obrigada, boa sorte para vocês dois. A gente vai continuar aqui andando pelo campus, né, e vendo o que os vestibulandos vão achar para essa prova de redação. Vitória Londero para a TV Campus, na cobertura do Vestibular 2014. Vitória Londero